A pena de 17 anos, a golpista que quebrou um relógio histórico em Brasília, é recado para os mandantes do quebra-quebra do 8 de janeiro. A pena, indicada pelo voto do ministro Alexandre de Moraes nesta quinta-feira, ainda precisa ser referendada pela maioria da Corte Suprema para levar Antônio Cláudio Alves à prisão. Mas, dada a atuação enérgica do STF e da Polícia Federal contra os invasores de Brasília, Bolsonaro vai enfrentar a mão pesada do judiciário. Confira neste vídeo as últimas condenações dos golpistas do 8 de janeiro e a força-tarefa do Itamaraty junto ao STF para localizar os fujões. Uma lista de 50 deles foi entregue pelo governo argentino ao Brasil, também a ex-primeira-dama da Paraíba que tentou o acordo, mas foi denunciada pela PGR pela participação no quebra-quebra em Brasília. Até o momento, mais de 220 pessoas já foram condenadas. Mas antes de saber de tudo em detalhes, não esqueça de se inscrever no canal do Mídia Ninja para receber em primeira mão os resumos diários com as principais notícias sobre política. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou por condenar à prisão o homem que quebrou o relógio histórico que pertenceu a Dom João VI durante a depredação dos atos golpistas em Brasília. Relator do inquérito, Moraes indicou pena de 17 anos de reclusão a Antônio Cláudio Alves. Os outros dez ministros do STF ainda precisam votar na sessão virtual da corte. Para que Ferreira seja de fato condenado aos 17 anos de prisão, a maioria precisa concordar com o relatório de Moraes. Na decisão, Moraes imputa os crimes de tentativa de abolição da democracia brasileira pela invasão e destruição das sedes dos três poderes. Sob solicitação do Supremo, o Ministério das Relações Exteriores recebeu na última quarta-feira do governo da Argentina uma lista com os nomes dos foragidos dos atos golpistas. Ao todo, 50 brasileiros que cumpriam medidas cautelares na esteira das condenações pelos crimes praticados no 8 de janeiro fugiram para o país vizinho. A lista foi enviada ao STF. Os trâmites para uma eventual extradição para o Brasil dependem de pedido formal pelo Judiciário e são de responsabilidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No que diz respeito à cooperação jurídica internacional, o Itamaraty atua de forma auxiliar na tramitação de documentos. A Procuradoria-Geral da República denunciou a ex-primeira-dama da Paraíba, Pâmela Borio, ao STF, por ter participado dos atos golpistas do 8 de janeiro. Casada com o ex-governador Ricardo Coutinho, do PT, Pâmela é acusada de envolvimento em atos violentos. A Procuradoria-Geral da República rejeitou um acordo de não persecução penal proposto por sua defesa, afirmando que ela foi executora material dos atos antidemocráticos. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, pede o bloqueio de até R$ 26,6 milhões dos bens de Pâmela para cobrir os danos causados. O ministro Dias Toffoli, do STF, liberou para julgamento recursos contra o arquivamento de dois pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, feitos pela CPI da Covid. Os parlamentares da CPI querem que Bolsonaro seja investigado por supostos crimes de infração, de medida sanitária preventiva e de epidemia durante a pandemia. Toffoli arquivou os pedidos seguindo a Procuradoria-Geral da República, que afirmou não haver indícios mínimos para a investigação. A data do julgamento no plenário ainda será definida. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reconheceu ter sofrido desgaste no rescaldo do PL da gravidez, cuja urgência aprovada na semana passada na Câmara gerou forte pressão popular sobre o líder do Legislativo. A apuração da Folha de São Paulo dá conta de que Lira reservou a avaliação para o dirigente de um dos partidos do Centrão. Além de ter seu nome atrelado ao projeto da gravidez infantil, o alagoano também ganhou destaque nesta quarta-feira, após Alexandre de Moraes ter censurado publicações na mídia sobre a ex-esposa do chefe do Legislativo. Fique agora com um corte selecionado pela mídia ninja da deputada federal Fernanda Melchiona enfrentando o coronel do PL, que tentou acuá-la durante sessão no Conselho de Ética. Por fim, o colegiado absolveu Melchiona em ação disciplinar. Veja. Evidentemente, como eu disse na semana passada, eu tenho a convicção de que todos nós gostaríamos de estar debatendo outros temas, tanto na Câmara como fora dela, várias comissões acontecendo ao mesmo tempo, projetos muito ruins tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, frentes parlamentares sendo instaladas, enfim, várias iniciativas políticas e, de novo, nós estamos aqui no Conselho de Ética. Eu fiquei muito indignada com essa representação, obviamente, porque é parte da tentativa da extrema-direita de criminalizar aqueles que não têm medo, que têm coragem, de fazer o enfrentamento. Na ocasião, presidente, nós estávamos discutindo um projeto escandaloso que tenta tipificar movimentos sociais como organizações terroristas, com o pretenso argumento de resolver o problema de segurança pública, que a gente sabe que não é, né? É uma tentativa de cercear movimentos sociais populares e eu fui atacada. E, obviamente, não me intimidei para o ataque. Nós achamos que o Brasil merece não só um bom debate, mas uma revolução nas políticas de segurança pública, um dos países que têm uma taxa de homicídios mais alta que países em guerra civil. São mais de 40 mil brasileiros assassinados no ano passado, né? Sem contar crimes contra a vida como casos de estupro, que totalizaram só nas estatísticas oficiais 80 mil casos. Mais de 80 mil casos em 2022 e a maioria deles perpetrado contra meninas e mulheres. Vamos debater, vamos ter os nossos lados, as nossas bandeiras, mas dentro de uma civilidade, dentro de um respeito, tá certo? A mulher é o homem que está aqui eleito e não partir exatamente para agressões. Sou um pai de família, tenho meus filhos, tenho minha mulher, tenho minha mãe que está viva com 95 anos e é muito ruim tentar desmoralizar. E lhe digo, deputada, não fui mais ríspido com a senhora em respeito à senhora ser mulher, porque eu tenho minha filha, tenho minha mãe, tenho minha esposa que amo. Porque se fosse qualquer deputado homem aqui, eu tinha resolvido na hora. Como eu resolvi, resolvi a vida toda. Não admito levar insulto para casa. Não admito ser desrespeitado. Primeiro, eu não entendi se o coronel Meira veio aqui me ameaçar. Se veio, eu vou dizer uma coisa bem séria para ti. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Então, assim, ameaça que não cola. Em segundo lugar, eu acho que é muito grave, de fato. Algumas pessoas precisam de tratamento de saúde mental, enfim. E é um tema grave hoje, na atualidade, de várias razões. Mas é um delírio, às vezes, o que a gente ouve. Eu, no Conselho de Ética, basta ver os vídeos, chamei de bandidos filhos do Bolsonaro. Porque eu conheço os processos que tramitam contra eles em relação à rachadinha, em relação a ameaças, as liberdades democráticas, AI-5, etc, etc. Esse cidadão fora do microfone, esse que vociferou aqui, berrou, como se medo de grito eu tivesse. Bom, enfim, nem vou dar bola, né? Mas esse cidadão fora do microfone disse que nós ganhávamos dinheiro do crime. E eu não representei contra ele no Conselho de Ética, embora seja uma acusação gravíssima. Uma calúnia, uma difamação que poderia render, inclusive, alguns milhares de reais dele para nós. Porque eu não tenho nenhuma relação com o crime. Aliás, eu enfrento o crime organizado em todas as suas maneiras. Nas milícias, que assassinaram a nossa companheira Marielle Franco. O narcotráfico e, por isso, eu enfrento a PEC 45, a tentativa de criminalizar o usuário. Nós estamos aqui discutindo como enfrentar o crime mais odioso que uma mulher pode sofrer, que é o crime de estupro, enquanto tem gente que está querendo criminalizar a vítima, aumentando o dobro da pena da vítima de estupro nos casos de aborto legal, que demora a ser acessado justamente pela amorosidade do Estado. Então, assim, nós estamos aqui fazendo debate sério. E de uma forma muito tranquila, presidente Leor. Acho que o relatório do deputado Júlio Arco Verde, evidentemente, é um relatório que merece e precisa ser aprovado. Agora, eu não vou, primeiro, aceitar acusações mentirosas e levianas. Segundo, não vou pedir desculpas por algo que não fiz. Porque se tivesse chamado o coronel Meira de bandido, iria reafirmar, se assim o achasse. E não o fiz.